Invazores Hã? AAAAAAAH! Se você é tão rápido, me mostra aí Quem diz sobreviver! Como você tem coragem de batalhar contra um deus Faça e prepare só o ser mais forte que já viveu Destininha, ouvir a poeira estelar Marionete fraca, vamos ver como você pode aguentar Só isso que consegue? Você será humilhado por o deus Invencível, imparável, implacável É todo poder pra mim Um moleque Fracassado Inseguro Lentaço Tenhos e Unnakis sobreviveram contra mim Com um pouco de poder, eu causo seu fim Se pudeu! Moleque chato do caralho Parece até um player que tá teclando como um condenado Se você tem medo de ouro e seus olhos sangrentos Aconselho, desistir e poupar a porra do meu tempo! Dance com o fantoche Marionete fraca, vamos ver o quanto você pode aguentar Pra que você tá insistindo? O fraco é o seu destino Vou ter que apelar Talvez eu não confia pra ver se consegue ganhar Eu sou um superfeito, não dá pra se igualar Que não tem todo esse caos que eu adorei causar Eu faria de novo e de novo só pra me agredor Como que se mata? O Deus acaba com a divindade Que há todo dia Tá se achando? Porque cê tá copiando? Alguém vai forte de Deus Mó marmanja, tá arrasando Só que não Nem tem os eunachos sobreviveram contra mim Com um pouco de poder eu causo seu fim Calado! Como você tem coragem de batalhar contra um Deus? Vá, se prepare, sou um ser mais forte que já viveu CAUS!